O Chopper é um dos personagens que mais tem transformações dentro do mundo de One Piece, e agora que foi revelado que existem dois despertares, um descontrolado e um controlado, abriu margem para que ele possa ter uma nova transformação. Nós vamos comentar sobre todas as transformações do Chopper nesse vídeo aqui, inclusive essa possível nova, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais um vídeo aqui no canal sobre One Piece, falando sobre as 12 transformações do Chopper dentro da obra, vamos comentar sobre todas elas, inclusive uma potencial nova. Mas esse aqui não é o primeiro vídeo falando sobre transformações dentro de One Piece, ou até sobre os Mugiwaras, a gente tem uma playlist completa só falando sobre eles, e eu acredito que vocês vão gostar. Por isso é importante que você assista esse vídeo até o final, que lá eu te relembro, e você pode assistir os outros vídeos. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e sem mais enrolação, bora para o vídeo. O Chopper é uma rena de nariz azul que acabou comendo uma Akuma no Mi sem querer, essa era a Hito Hito no Mi, fruta do humano. Com isso ele acabou ganhando todas as características de um ser humano, inclusive uma mente irracional. Além disso, pode acessar mais duas formas, além da sua forma normal de rena. São elas sua forma completa humano, e a sua forma híbrida, que é a sua mais usual. A primeira forma, ou a primeira transformação do Chopper, é a sua original, e é também chamada de Walk Point, ou modo andante, onde ele se transforma em sua forma mais usual de rena, uma forma que ele normalmente usa para percorrer trajetos longos, ou até para fugir mais rápido de um inimigo. Aqui seu olfato é mais apurado, e o Chopper acaba conseguindo perseguir o cheiro de uma pessoa de maneira relativamente fácil. Essa também é uma forma muito forte fisicamente, e com isso ele pode carregar desde pessoas em suas costas, até um treinó cheio de gente. Após a passagem dos dois anos do timeskip, ele ganha um upgrade nessa forma, se tornando muito maior e mais chifrudo. Essa é a única forma que ele aparenta estar realmente envelhecendo ao longo do tempo, já que é a sua forma original, o que significa que o Chopper atingiu sua maioridade em relação à sua forma de rena. Essa também era a forma que o Chopper deveria voltar quando desacordado, ou quando cai no mar, mas por algum motivo ainda não explicado, ele volta para sua forma híbrida. Sua segunda forma é a sua forma, entre aspas, humana, ou deveria ser, chamada de Heavy Point, ou modo pesado. Em teoria, essa era para ser a forma humana do Chopper, onde ele se transforma realmente num ser humano completo, com todas as suas características, sem nenhuma característica de rena, principalmente os pelos. Mas por algum motivo ainda não explicado, ele se torna meio que um humano peludo e mantém o nariz azul, o que várias vezes foi confundido com um pé grande. É nessa forma que ele ganha um cérebro totalmente formado e músculos humanos, que dão uma força tremenda para desempenhar diversas ou inúmeras funções, que vão desde lutar contra os seus inimigos até manobrar o navio. Com essa forma humana musculosa, ele pode facilmente imobilizar, carregar ou até arremessar uma pessoa contra a sua vontade. Pode usar golpes humanos e derrotar seus inimigos com socos e pontapés. Antes do time skip, essa era uma forma onde o Chopper mais parecia com um ser humano, mas após perder esse trauma em relação à sua aparência, ou a ser aceito por alguém, ele voltou dois anos depois mais alto e extremamente musculoso, o que demonstra um aumento monstruoso em sua força física. Isso deixa claro que ele não se importa em se tornar um monstro, se isso for preciso, para realizar o sonho do Luffy. Para fechar suas três formas básicas, nós temos sua forma híbrida chamada de Brain Point, ou Ponto Cerebral. Essa é a forma mais usual do Chopper ao longo de toda a história, e é para ela que ele volta ao estar desacordado ou cair no mar. Nessa forma, ele fica bem pequeno em relação às suas duas formas anteriores, com corpo bem pequeno e cabeça avontajada. Aqui ele alia o seu cérebro humano com os instintos da sua forma de rena, para assim poder entender melhor a situação e até as fraquezas do seu inimigo. Essa também é uma forma geralmente confundida com o guaxinim e que aparece no seu cartaz, o que geralmente causa confusão com o fato dele ser o bichinho de estimação do bando. Por isso, sua recompensa é bem baixa. É nessa forma que ele também tem uma técnica bem apelona, mas que acabou sendo esquecido, que nesse caso é o escopo. Aqui ele faz um diagnóstico do seu oponente procurando sua fraqueza. Após isso, consegue vencê-lo sem muitos problemas. Essa é a forma que menos sofreu alteração depois do timeskip. Na verdade, ela foi mudada antes do timeskip, para que o Chopper pudesse ser mais fofinho. Isso acabou se mantendo depois do timeskip também, e ele continua fofinho até hoje. Essas são as três formas básicas do Chopper, e ele geralmente usa todas elas em batalha, dependendo das características que ele necessita em um determinado momento. Ser mais rápido, mais leve ou até mais pesado. Mas não acaba por aqui, já que seu conhecimento médico fez com que ele pudesse criar, mesmo que sem querer, um medicamento capaz de bagunçar a frequência das Akuma Nami. E com isso, ele pode acessar diversas novas transformações. Esse medicamento é chamado de Rumble Ball. E o que ela dá ao Chopper, ou o que eu acredito que ela dá, é a capacidade de controlar todas as características do seu corpo por durante três minutos, para que ele possa usar da maneira como ele quiser. Então seus novos pontos de transformação após isso, são nada mais que uma característica do seu corpo mais avantajada, como pelos grandes, chifres grandes e por aí vai. A primeira forma do Chopper com a Rumble Ball é o guard point, ou fortalecimento de pelo. Aqui o Chopper controla a característica pelo do seu corpo, e faz com que ele possa crescer ou regredir da maneira como ele quiser. Com isso, ele ganha uma defesa contra ataques extremamente fortes, que normalmente dariam muito dano nele. No início, essa defesa de pelos era bem pequena, deixando as patas e a cabeça do Chopper para fora. Então ele podia usar isso para se defender de um ataque inimigo, ou até para recochetear em objetos sólidos, para assim não tomar dano, ou para se impulsionar em direção aos seus inimigos. Após o treinamento do timeskip, o Chopper aprendeu a controlar essa característica, aumentar ou diminuir seu pelo, de maneira natural, sem precisar da Rumble Ball. Além disso, pode criar uma defesa de pelos absurdamente maior, capaz de se estender por todo o Sun. Com isso, sua defesa se torna tão forte, que foi capaz de tancar uma palmada da Yonkou Big Mom, ou pelo menos, reduzir o dano ao mínimo, sem que ele fosse derrotado. Então o Chopper controla a característica pelo, e pode crescer o tanto que ele quiser para se defender mais. Quanto mais pelo, mais ele consegue se defender. A próxima é o Horn Point, ou ponto de chifre, onde ele controla a característica chifre, e faz com que ela possa crescer, ou que ele possa crescer anormalmente, ao ponto de se tornar uma arma ramificada e pontiaguda, mesmo que ele não use isso para empalar os seus inimigos. Inicialmente, nessa forma, o Chopper se parecia mais com uma forma de reina natural, com a parte frontal mais avantajada, para que ele pudesse aguentar a carga sobre a sua cabeça. Ele usava essa forma como um meio de atingir os seus inimigos com força, para que pudesse arremessá-los no ar. Após Time Skip, essa forma evoluiu, ao ponto de que seu corpo se torna menor, em relação ao tamanho enorme dos seus chifres. Seu corpo se parece mais com a forma Brain Point, só que um pouco maior, ainda com a parte frontal mais avantajada. Seus chifres são maiores e mais volumosos, mas menos afiados. Mas dão a ele a capacidade de cavar o solo como um atopeiro, e assim atacar seus inimigos de surpresa. Então essa forma evoluiu e se tornou muito mais forte. Mais um e nós temos a Jumping Point, ou ponto de salto. Nessa forma, o Chopper controla a característica das suas pernas, e torna elas mais propícias ao salto, maiores e mais volumosas. Ele também se parece mais com a sua forma humana, com a cara de reina, só que mais magro e com as pernas avantajadas. Essa forma não é usada de modo ofensivo, por isso não tem nenhum ataque nomeado, mas sim para uso evasivo, podendo saltar distâncias absurdas para atingir algo no ar, ou até para se esquivar de ataques inimigos. No geral, esse modo é mais usado para o pulo. Deve ser por isso que se tornou obsoleto para o Chopper, e ele acabou não evoluindo essa técnica para usá-la no pós-timeskip, ou até fundiu essa técnica com a próxima transformação da lista, para criar uma nova transformação, que nós ainda vamos comentar nesse vídeo também. Agora com o arm point, ou ponto de braço, o Chopper controla a característica músculo, e deixa seus braços musculosos. Aqui ele continua com a forma humanóide, mas com bíceps, tríceps e ombros musculosos, que aliados aos seus cascos de rena, se tornam uma combinação extremamente forte. Esse é o modo que o Chopper sempre usava para finalizar seus inimigos, já que é a sua forma com mais força física nos braços. Sua força é a tamanha que é capaz de destruir uma rocha facilmente. E se o ataque é tão poderoso, o ataque dessa transformação é tão poderoso, que deixa a marca de uma pétala de Sakura na pele dos seus inimigos, que geralmente são derrotados após esse ataque. Essa é outra transformação que o Chopper deixou de usar no pós-timeskip, pelo menos canonicamente no mangá. Mas como era a sua forma mais forte, imagino que ele não deixou de usá-la, mas sim usou como base junto com o Jumping Point para criar sua próxima transformação, que ali é as melhores características de cada uma das duas anteriores, para tornar uma transformação bem mais forte e mais versátil. Esse é o Kung Fu Point, ou Fortalecimento do Poder de Flexibilidade, mas entre os íntimos é chamado de Gordinho do Kung Fu. Aqui o Chopper tem um corpo mais avantajado, seus membros são pequenos, mas musculosos, e ele mantém seus cascos de rena. Nesse modo ele é proficiente em Kung Fu, e ali a força nos braços do Arm Point, e a força nas pernas do Jumping Point, para tornar seus golpes mais fortes e mais versáteis, mesmo que essas características sejam usadas em menor grau, e um corpo mais avantajado como eu já falei. Essa transformação usa de velocidade e agilidade para criar diversas acrobacias, enquanto ataca seus inimigos. Com essa velocidade, força para quebrar uma porta de aço facilmente, e flexibilidade fora do normal, esse modo é mais usado quando tem que se enfrentar a diversos inimigos ao mesmo tempo, o que mostra todo o seu potencial. Até aqui nós temos as formas mais usuárias do Chopper. Antes ele precisava de pelo menos uma Rumble Ball para usá-las, mas após o Time Skip, ele usa de forma mais natural e sem limite de tempo. A partir daqui nós vamos ver as transformações mais fortes e mais arriscadas do Chopper. Mas antes, já deixa aquele like e se inscreve no canal se estiver gostando desse vídeo. Aqui no canal a gente tem vários outros vídeos falando sobre One Piece e vários outros animes também, que eu acredito que vocês vão gostar. Vou deixar o link da playlist no card aqui em cima e na tela final desse vídeo, por isso é importante que você assista o vídeo até o final. Todas as transformações citadas até o momento poderiam ser usadas quando o Chopper comia uma Rumble Ball. E depois do Time Skip, podem ser utilizadas sem nenhuma, ele controla todas elas. Mas em situações desesperadoras, onde ele ultrapassava esse limite e comia duas Rumble Balls, ganhava o descontrole sobre as suas formas em meio ou no meio da batalha. Ele não podia controlar qual transformação poderia usar em um determinado momento e tinha que se virar com a que viesse de modo aleatório. Mas a partir do momento que ele era forçado a comer três Rumble Balls dentro de um período de seis horas, ele acessava uma forma monstruosa chamada de Monster Point. Essa transformação gigantesca deixa o Chopper com uma força sem igual, o que pode ser explicado com ele tendo as principais características de todas as suas transformações anteriores. Mas em troca de todo esse poder, ele perdia sua consciência e atacava tudo e todos à sua frente sem se importar se eram inimigos ou aliados, quase como se fosse um monstro selvagem ou se esse monstro selvagem tivesse tomado o seu corpo. Mais tarde descobrimos que, provavelmente, esse é o despertar forçado do Chopper, pela sua semelhança com as bestas carcereiras de Impel Down, já que ele tem como característica a perda da sua consciência, quase como se fosse um animal ou como se um animal selvagem tivesse possuído seu corpo e agisse só por instinto. Todas as suas capacidades físicas são elevadas, com ênfase em sua resistência e também uma regeneração absurda, coisa que as bestas carcereiras de Impel Down têm e utilizaram contra o Luffy. A gente viu isso lá em Impel Down. Eles poderiam ser derrotados ou quase mortos inúmeras vezes e se recuperavam todas elas para voltar para a batalha. Só que as desvantagens dessa transformação eram bem absurdas. Ele perdia sua consciência, não podia se mover por 3 horas após essa transformação e até podia ser letal para o seu corpo pela grande quantidade de energia que demandava essa transformação, algo que o Chopper contornou durante o Time Skib, onde ele treinou para não perder sua consciência e usar todo esse poder a favor dos seus companheiros, necessitando apenas de uma Rumble Ball para se transformar por durante 3 minutos. Só que em um ano ele nos revela que com a ajuda do Caesar Clown, sua Rumble Ball foi atualizada para que ele pudesse usar sua forma Monster Point por 30 minutos e assim ele se tornou mais efetivo em batalha, como a gente viu quando ele lutou contra o Queen dentro do País de Wano ou na Guerra de Onigashima. Esse foi seu maior power-up até o momento e eu já fiz um vídeo só comentando sobre todos os power-ups dos Mugiwaras Poison e se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Só que essa nova fórmula da Rumble veio com efeito colateral, que no caso, é uma outra transformação. Após 30 minutos, o Chopper vira um bebê velho, ou Baby Gigi. Aqui ele tem um tamanho menor que o seu usual, como se fosse realmente um bebê, mas fala como um velho. Esse efeito deixa incapacitado de lutar por um curto período de tempo e a gente pode considerar como mais uma das suas transformações. Agora se for um desastre natural, o Chopper vier a comer 4 Rumble Balls, aí meu amigo, sai de baixo. O autor perde o controle sobre a sua arte e o Chopper se transforma em um monstro bizarro, mas com a força de um deus, Piki Godusop ou Godbug. Nessa transformação bizarra, ele mantém sua aparência híbrida, mas com um rosto retangular e saliente. Um nariz grande, bigodinho saliente e lábios grossos. Seu chapéu vira para baixo e se funde com a sua cabeça ou com a sua testa. E o X fica ali no meio, delimitando onde começa a testa e onde começa o chapéu. Eu nem quero imaginar quais serão os poderes dessa forma absurda, mas se antes o Chopper precisava de 4 Rumble Balls para entrar nela, hoje em dia eu acredito que com duas, já dá. Então é muito perigoso que o Chopper possa utilizar essa transformação. E eu não quero imaginar que ele vai utilizar ela dentro do mundo de One Piece, porque senão acabou o mundo, acabou a história de One Piece que um deus vai nascer. Para fechar essa lista, nós temos uma forma que ainda pode aparecer e até ser o último power-up do Chopper dentro de One Piece. Essa forma é o despertar natural e controlado da sua Akuma Nami. Recentemente foi revelado que se uma pessoa desperta sua Zoan, corre o risco do usuário ser consumido pelo animal da fruta. Coisa que aconteceu com o Chopper no Monster Point lá no início da obra e com as bestas carcereiras de Impel Down. Mas agora foi revelado que quando um usuário desperta sua Zoan e controla todo aquele poder, ele tem uma forma totalmente diferente, e ainda assim ganha todos os poderes das bestas lá de Impel Down. Além de novas formas e capacidades que ainda não foram reveladas. Se o Chopper despertar de forma natural, muito provavelmente vai ter uma forma como a do Luffy e a do Rob Luch, bem parecido com o que está aparecendo aí na tela para vocês. E aqui sim, ele vai se tornar bem apelão, e uma das principais forças dentro do bando do Chapéu de Palhas, podendo até ser o quinto mais forte dentro do bando. O que vocês acham? Porque essa forma é bem apelão. O despertar das Zoans é bem apelão. É com isso que eu fecho esse vídeo aqui, e agora chegou a seu ver de participar dele. Qual das formas do Chopper você mais gosta? Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo, e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos falando sobre os Mugiwaras, sobre a Akuma no Mi, e sobre outros animes também. Eu vou deixar aparecendo na tela final desse vídeo. Então, se você tiver gostado dele, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, estou deixando aqui na tela final os últimos dois vídeos, que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!